Olha o Theo aqui conversando com a Savannah, gente. Tá trocando o número de telefone com ela, que fofo. Não sei por que ele tá com essa roupa, mas tudo bem. Ai, ela não aceitou o nosso número de telefone, não acredito. E você que tá super ansioso ou ansiosa, como eu, pelo lançamento da nova expansão Tomando as Rédeas, que sai agora, no dia 20 desse mês, saiba que eu tenho uma super novidade pra você. A Instant Gaming, que é a maior plataforma de games do Brasil, está com uma promoção imperdível de 27% de desconto no jogo. Então, ele sai por apenas 153 reais. Incrível, né? Por lá, você também encontra todos os conteúdos do The Sims 4, sempre com os melhores preços, e recebe seu código em instantes. Vai perder essa oportunidade? Não, né? Então, aproveita essa super promoção no primeiro link da descrição. E tem mais! A Instant Gaming tá realizando um sorteio só pros meus inscritos. Então, clicando aqui no link da descrição, você poderá concorrer. Pode ser, inclusive, a nova expansão Tomando as Rédeas, viu? Ou qualquer outro jogo, desde que esteja em estoque e não seja pré-venda. Corre lá pra participar! Oiê, tudo bem? Aqui é a Nath. Sejam bem-vindos ao último episódio do Desafio dos Sete Bebês. Gente, eu tô muito animada por esse episódio. E, ao mesmo tempo, tô triste porque tá encerrando esse ciclo. Mas é só uma página desse capítulo. Outras virão aí no futuro, vocês sabem. A gente tá conversando sobre isso há alguns episódios. E vamos continuar jogando com alguns desses adolescentes no futuro. Fiquem ligadinhos na comunidade do YouTube, que em breve eu vou fazer uma enquete pra quais adolescentes vocês querem que a gente continue jogando. E já sabe, né? Se não for inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações pra não perder nada. Deixa o like nesse vídeo, deixa agora pra não esquecer. Me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. E o primeiro link é o nosso servidor do Discord. O Theo tá aqui conversando com o crush dele, que é a Savannah. Eu tô tentando fazer algumas interações românticas e eu nem falei pra vocês, né? E a gente tá aqui na escola, aproveitando o nosso último dia de aula. E depois do colégio, nós temos a festa dos adolescentes. A gente vai fazer uma festa de aniversário pra eles. Porque eu joguei em off e consegui chegar no nível 10 das habilidades de cada um deles, que era necessário. Então a gente já tem todos os requisitos pra conseguir evoluir, envelhecer os adolescentes e passar pra próxima etapa. Bom, eles estão aqui em aula, já começou. Vou deixar eles com a manhã livre pra eles estudarem, comparecer a aula, tudo bonitinho. E amanhã é dia do autocuidado. Bom, vamos ver, né? Eu acho que a gente não vai aproveitar muito esse autocuidado aí. Talvez, quem saiba, no futuro a gente aproveite esse feriado diferenciado do calendário. Tá todo mundo aqui na aula, estudando. Onde que tá o Noah? Tá aqui, ó. Na primeira fila, quem diria que o Noah ia gostar tanto de estudar e ia se dedicar ao time de futebol e aos estudos ao mesmo tempo, hein? Ele nem tira a camiseta mais do time de futebol, mas ele tá com uma cara. Acho que ele não tá gostando muito dessa aula, não. Eita, já apareceu aqui notificação da Amy. Startups. A sala inteira vibrou quando o docente apresentou tendências de startup conhecidas como poltronas de puff e lanches épicos. Nada emana mais uma energia de lugar legal para se trabalhar do que uma mesa de ping-pong. O pessoal da sala toda levantou as mãos para sugerir ideias ainda melhores para potenciais vantagens de negócio. Essa é uma boa hora para promover algo. Dá pra gente promover salários justos ou não dizer nada. Eu acho que a Amy, com certeza, vai promover salários justos. Ela não vai ficar quieta. Vocês viram que a Amy, infelizmente, foi expulsa do clube de dramaturgia justamente porque ela não fica quieta. Ela quis se apresentar, quis fazer uma performance lá e o professor acabou sendo ofuscado, por isso que ela foi expulsa. E não é nessa hora que ela vai ficar calada. Ela vai promover salários justos. Vamos ver se vai dar certo. A sugestão de Amy não é bem aceita. O docente a elogia pela sinceridade, mas o pessoal da sala acha que ela estragou a energia. A Amy, que pena, não tá tendo muita sorte com essas coisas, né? Ó, o Thiago tá aqui focado. O Theo tá até no chão. Gente, o Theo tá fedido. Olha isso, ele tá precisando de um banho urgentemente. Ele até deixou pra conversar com a Savannah depois. Acho que ele ficou com vergonha. Eu vou colocar ele pra vir tomar um banho depois aqui, nessa parte da quadra. Porque aí ele fica limpinho pra conversar com a crush dele. Eu quero desenvolver mais esse relacionamento. O Noah tem a companhia dele lá, que é a Yuki. Eu nem sei se ela tá hoje, se ela veio pra escola. Porque assim, ó. Desde o baile, que aconteceu tudo aquilo. E o Noah acabou beijando a Yuki. Ele não ligou mais pra ela. Não mandou mais mensagem. Não retornou. Então, eu acho que o Noah, ele ficou meio apreensivo. Porque ele sempre foi um bad boy. Ele nunca se envolveu tão romanticamente com alguém antes. E a Yuki despertou um sentimento dele diferenciado. Então, ele ficou com medo. Eu não sei se ele vai levar esse romance pro futuro. Ou se, sei lá, ele vai seguir com a vida dele. Mas ele nunca vai esquecer o primeiro amor dele, que foi a Yuki. Apesar dele não ter dito isso pra ela. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acham. No futuro, se a gente jogar com o Noah, quem vai escolher são vocês. A gente pode fazer ele conhecer outras moças, outros rapazes também. Ter outros relacionamentos. Mas, em determinado momento, a Yuki pode aparecer no futuro do Noah. Quem sabe, hein? Acho que não é uma má ideia. Bom, vamos ver como que vai ser. Ele tá muito tenso. Porque ele tá estressado com a aula. Vamos vir aqui pegar uma comida de veterano. Ele, inclusive, ganhou várias partidas com o time de futebol. A Sakura tá indo fazer um lanchinho também. Sakura, por que você foi comprar na máquina de venda? Você tem comida de graça aqui pra gente, Sakura? Deu um bug aqui na cafeteria. Essa moça tava dando comida. E simplesmente não tá dando mais. Esse jogo aqui tá mais bugado que não sei o que, gente. Não sei o que fazer. Vamos colocar tudo de novo. Noah, vai lá pegar uma comidinha. A galera também que tá com fome, pode vir pegar. Vamos até pegar essas comidas aqui do chão. Gente, tá tudo limpinho. Acabaram de colocar aqui. Não tem por que ter nojo. Ah, o Sakura acabou comprando uma pizza e veio comer aqui na sala de aula. Ai, Sakura, só você mesmo. Ó, eu acho que ela tá aqui olhando pro quadro, tentando memorizar algumas fórmulas pra prova. Porque eu não sei se a gente tem prova hoje. Hoje é quinta-feira. Se eu não me engano, a prova é de sexta. Mas vamos ver. A Amy veio fazer companhia pra ela. Olha que legal. Vamos aproveitar pra conversar um pouquinho com a nossa irmã aqui. Vamos contar uma piada pra ela. Porque a Amy tá precisando de diversão. O Theo tá aqui. Theo, quer voltar a falar com a Savannah? Ela tá na fila do refeitório, coitada. Vamos desenvolver mais algumas coisinhas com ela? Vamos paquerar ela, trocar um número de telefone. Vamos vir aqui também, deixa eu ver. Abraçar romanticamente. Será que já vai dar, gente? Eu vou esperar mais um pouco. Colocar ele pra fazer uma cantada ousada. O Yuri também tá com fome. Pode vir pegar uma comida. Vamos pegar do pessoal veterano. O Noah não pegou nada? Meu Deus, essa mulher aqui tá com muita gente esperando pra comer, né? A glória das histórias. Sakura não se cansa de ouvir as histórias de Amy. Especialmente da última. Ela realmente animou a conversa. Você diria que Sakura gosta de histórias? Com certeza. E a Sakura adora histórias. Ela tem bem esse perfil mesmo. Olha o Theo aqui conversando com a Savannah, gente. Tá trocando o número de telefone com ela. Que fofo. Não sei porque ele tá com essa roupa, mas tudo bem. Ai, ela não aceitou nosso número de telefone. Não acredito. Bom, então vamos deixar pra lá, né? Vamos fazer o quê? Vamos voltar pra aula. Vamos estudar. Que triste. Noah tá aqui comendo. Ele não tá afim de ir pra aula, não. Vai terminar o lanche dele. Depois ele vai. Voltamos todo mundo pra sala de aula. O professor tá ali explicando a matéria. Vou sentir falta também dessa escola. Foi muito legal participar desse ano letivo com esses adolescentes. E quem não sabe, essa construção aqui é o que fiz. Tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar nos cards se vocês quiserem assistir depois, tá bom? E dá pra vocês baixarem tanto a escola quanto o auditório. Que é esse aqui do lado, onde tem o baile e tudo mais. Mas por enquanto eu vou deixar eles estudarem aqui. Focar no último dia de aula deles. Que eles merecem. E daqui a pouco tem atividade extracurricular. Todo mundo vai ter que correr pra lá. Na verdade, não todo mundo. Porque o Theo não tem. O Theo não quis participar de nenhuma atividade. Ele tá focado na carreira dele de DJ. Que ele quer pro futuro. E é isso aí. Ninguém tira essa ideia da cabeça dele. Depois que terminar a aula, eu vou falar pro Theo. Vim aqui usar o banheiro. Aproveitar pra usar antes de ir pra casa. E será que dá pra gente pegar alguma comidinha aqui? Ou não vai dar mais, hein? Não sei se vai dar tempo. Eu queria pegar um hambúrguer. Vamos ver se vai dar tempo antes de sair. Relatório do fim do dia. O Yuri impressionou o corpo docente. Assim como o Theo, a Amy, a Sakura, o Thiago, o Noa e a Moana. Perfeito. Todo mundo impressionou o corpo docente. E o baile tá chegando. Mas a gente já participou do baile. Então não tem necessidade da gente participar agora, nesse momento, não é? Eu queria que vocês deixassem nos comentários pra mim qual profissão vocês imaginam esses adolescentes no futuro. Porque quando a gente voltar a jogar, mesmo que eu não jogue com todos, eles vão aparecer nos episódios. Os irmãos vão visitar e tudo mais. Então eu quero saber aí de vocês. Me contem nos comentários. O que é se as minitalentos tá ligando pro Theo? Excelente trabalho, Theo. Vi suas notas impressionantes e elas tornam você elegível para se formar antecipadamente. O que você acha? Tá, tudo bem. Gente, formatura. Parabéns. Theo se formou antecipadamente no ensino médio. Ele demonstrou o desempenho acadêmico e atividades extracurriculares tão exemplares que recebeu o diploma ainda durante a adolescência. Formar-se antecipadamente significa que Theo pode começar uma carreira mais cedo e se adiantar no crescimento profissional se quiser. Nossa, eu não sabia disso. Ele já pode se matricular pra universidade, é sério. Eu esperava isso da Sakura, do Tiago, mas do Theo tá impressionando esse garoto, hein. E a gente não tem formatura no ensino médio, né, gente? Eu tenho. Eu acho que a formatura é só na universidade mesmo, mas de qualquer forma, a gente vai acompanhar eles na formatura da universidade, porque no ensino médio não vai dar tempo, infelizmente. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar alguns adolescentes pra irem pra casa, quem já terminou aí a aula. Vamos voltando. Vou só aproveitar que o Yuri ainda tá aqui, e ele vai vir aqui na quadra usar o banheiro e tomar um banho. Depois ele vai pra casa dele. O Theo tá aqui aproveitando a refeição dele, última refeição no colégio. Ai, gente, eu vou sentir muita falta disso. Mas eu tô animada pra próxima gameplay. E quem não viu no vídeo passado, eu pedi pra vocês criarem famílias pra nova gameplay e subir na galeria com a hashtag Gameplay da Nath. Não esqueçam de fazer isso, tá bom? Só não vale família com conteúdo personalizado. Tem que ser com conteúdo do próprio jogo. Espero a família de vocês lá pra colocar nas duas novas gameplays que vão começar nas próximas semanas. Bom, Theo, já pode ir pra casa também. Os adolescentes que estão na atividade extracurricular, eu vou colocar eles pra fazer algumas amizades e ficar na ofensiva também. Vamos desenvolver o máximo que a gente consegue. O Yuri tá aqui usando o banheiro, mas ele já já vai voltar pra casa. Encontramos o Theo daqui a pouco. De volta à nossa casinha. E olha aqui, gente, eu tinha começado a fazer algumas refeições pra nossa festa. Nossa, alguém decorou a mesa, que lindos. Eu nem pedi. Muito chique. Mas enfim, eu tinha começado e não consegui terminar. Até porque teve um incêndio aqui de novo, ó. Nosso balcão tá até preto. E ai, eu não sei mais o que fazer, gente. É incêndio toda hora. Eu queria continuar. A energia foi desligada conforme a diretriz e a conservação de energia. Ela será reativada na quinta-feira, às 21 horas. Eu não tô acreditando nisso. A gente não vai ter energia no nosso dia de aniversário? É sério? Bom, o que que nos resta? Fazer uma festa aqui fora. É isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar essas coisas aqui, então. Pera aí. Primeiro, eu queria colocar as velinhas nesse bolo. Lisa, você pode fazer isso pra gente, por favor? Vamos colocar velas de aniversário. Ó, tem coisa aqui no chão. Meu Deus. Eu vi que tem alguma comida aqui, ó. Alguém cozinhou isso. Quem foi o Thiago? Ai, obrigada, Thiago. Chegou mais cedo e já fez uma refeiçãozinha pra gente na churrasqueira. Eu fiz esse bolo de floresta negra pra eles. Eu vou deixar por enquanto aqui, até eles assoprarem as velas. Olha que bolo lindo, gente. Muito lindo. E fiz essa refeição aqui. Carne, vegetal e purê. Eu vou colocar a Lisa pra chamar todo mundo pra vir comer. Já vamos aproveitar a nossa festinha. A gente já pode envelhecer esses adolescentes. Eles estão aproveitando o último dia da adolescência. Olha a Amy aqui na piscina. Essa piscina tá bem aproveitada. Eles gostaram pelo jeito. Noah, como sempre, focado no esporte e no violão. Inclusive, daqui a pouco eu quero que eles façam mais um treinamento com a banda. Ai, gente. Essa comida aqui parece tão gostosa, né? Deu até fome agora. Bom, vou colocar todo mundo aqui pra comer. E vamos conversando, galera. Vamos sentando aqui. Por que vocês estão entrando? Vocês preferem ficar no escuro aí dentro? Bom, vocês que sabem. Se quiser comer aí, come, então. Vou colocar a Sakura pra conversar com a Amy enquanto isso. Elas desenvolveram uma boa amizade, né? O Yuri tá aqui fora. Vou colocar ele pra conversar com a Moana. A Lisa tá conversando com o Thiago e com o Theo. Vamos perguntar como que foi o último dia de aula. E aí eu já vou colocar os meninos aqui pra começar a reunião do clube. Vou deixar eles fazerem o que eles quiserem. Vamos ver se eles vão sozinhos tocar uns instrumentos. E o Yuri aqui. Que fofo. Bem relaxado. Ele já comeu. Acho que ele nem quis comer. Tá falando que ele tá comendo fruta grelhada. Ah, tá. Ele tá com prato ali na mão. Ó, o Noah já foi lá tocar um violão. Ah, eu acho que eles não vão conseguir tocar piano porque tá sem energia. Nossa. Ah, dá sim, ó. Dá pra praticar. Vamos vir aqui fazer isso depois. Theo, pode vir também. Ah, o Theo não vai conseguir. Pelo jeito, acho que não vai dar certo não. Será que dá pra ele tocar essa guitarra? Vamos praticar, né? Vamos aproveitar. Quem mais quer da banda? A Amy, não é? A Amy pode vir cantar um pouquinho. Yuri chegou aqui. O Theo tá praticando guitarra, mas pararam de tocar. O Noah decidiu cantar no lugar da Amy. Acho que ela ficou chateada. E desistiu. Não quer mais treinar com a banda. Nossa, a energia voltou. Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigada, jogo. Eu vou colocar o Noah pra vir usar o banheiro que ele tá muito apertado. E aí, vamos assoprar nossas velinhas? Acho que já tá na hora, gente. São sete pra assoprar. A gente sabe que demora. Vou colocar aqui no nosso balcão. E vamos começar com a Sakura, que tá mais perto. Vamos vir aqui a assoprar velas. Olha só que fofa. Assoprando as velinhas já vai se tornar uma adulta. Que linda, gente. Tô muito feliz por esse momento. Bom, a gente pode aleatorizar o traço dela. E agora a gente tem que escolher uma aspiração pra Sakura. Pensando que ela sempre focou em lógica, eu queria fazer algo relacionado a conhecimento. Talvez um cérebro nerd. Não sei. Ou acadêmica. Acho que eu vou colocar acadêmica, gente. A Sakura, ela tá focada agora na universidade. Não que ela vá participar da nossa gameplay, tá? Como eu falei pra vocês, vai ter enquete aqui no canal pra vocês votarem quais adolescentes vocês querem que a gente continue nessa gameplay no futuro. Mas eu tô colocando isso aqui só por colocar mesmo. Porque eu acho que combinou mais com ela. Vamos aleatorizar e ver qual traço que ela vai ganhar. Ela ganhou fã de animais. Esses sim são obcecados por animais e buscarão sua companhia com frequência. Para eles, será mais fácil cuidar e fazer amizade com os animais. Diferente, mas tudo bem. Eita, responsável pela oratória. Parabéns. Sakura se destacou entre estudantes da escola inteira e se formou com melhor desempenho. É isso aí. Ela, sem dúvida, terá uma bela vantagem no mercado de trabalho. O mundo está em suas mãos. Ai, gente, que fofa. Ela deve estar muito feliz. Eu esperava isso dela, com certeza. Mas vamos colocar mais algumas velinhas aqui que tem mais gente pra assoprar. Agora vai vir o Theo. Vamos na sequência aqui, ó. Na escadinha. Theo, vem pra cá. Assoprar essas velinhas. E Sakura, por enquanto, você pode vir aqui pro lado pra dar espaço pro seu irmão. Vamos lá, Theo. O Theo já se formou na escola, né? Ele se formou antes. Mas agora ele vai virar um adulto. Pro Theo, eu acho que eu vou colocar a aspiração de popularidade. Eu vou colocar ele como grande festeiro. Vamos ver como que vai ser. E vamos escolher um traço aqui que vai ser seguro de si. Escolher não, né, gente? Eu aleatorizei. Mas entrou seguro de si. Esses sims tendem a ser confiantes. Beleza. Aqui apareceu, ó, uma notificação. Sakura deveria começar a pensar sobre formação complementar. Dê uma olhada nas opções dela em pesquisar universidades abaixo ou em um computador. Bom, a gente não vai ver isso agora, tá, gente? Porque a gente vai focar na universidade depois. Vamos acrescentar mais velas no nosso bolo. Ai, meu Deus. Coloquei a opção errada. É essa daqui. Vamos acrescentar mais velas. E agora vai ser o Yuri que vai vir. Não, Sakura não pega. Ai, que susto. Pensei que ela ia pegar um pedaço de bolo. Estourou os confetes totalmente atrasada. Mas bom, Yuri, agora é sua vez. Vem aqui. Vamos lá, Yuri. Vamos ver como que vai ser o seu novo traço. Como o Yuri gosta de pintura, é óbvio que eu vou colocar ele como pintor extraordinário. Esse sim quer que sua vida gire em torno da arte e da pintura. E vamos ver o traço que ele vai ganhar. Além das expectativas. Esses sims tendem a aumentar suas habilidades com mais rapidez. E ficam felizes quando finalizam tarefas do trabalho. Mas tem dificuldade de manter uma boa relação de amizade. Diferente. Ele se formou com honras. Assim como a Sakura. Yuri concluiu a experiência do ensino médio com vigor e formou-se com honras. As longas horas de estudo valeram a pena. E agora chegou a hora dele colher o que plantou. Sua carreira na idade adulta já começará com um desempenho alto, assim como era na escola. Gente, que legal. Muito interessante isso. Não pega, Thiago. Eu sei que você tem fama de pegar aqui bolo dos outros. Então não pega ainda. Aliás, você daqui a pouco vai assoprar as velhinhas. Porque agora é a vez do Noah. É muito legal, né? Ver eles conquistando diplomas e se formando com honras. Eu acho que a maioria deles vai conseguir isso. Com certeza. Eles foram ótimos alunos aí no ensino médio. Bom, agora é a vez do Noah. Vamos lá. Pro Noah, eu quero colocar uma aspiração diferentona. Eu não sei se eu coloco pra ele algo relacionado à música. Como, por exemplo, gênio musical. Eu não sei se tem aqui essa opção. Tem, ó. Gênio musical. Ou se eu coloco popularidade. Porque ele vai aproveitar ao máximo aí a época dele da universidade, né? De festa e tal. Eu acho que eu vou colocar grande festeiro. Ele e o Theo vão aproveitar bastante. E o traço dele, vamos ver qual que vai ganhar. Ai, pateta. Esses sims tendem a ser brincalhões, tá? Eu acho que combinou com o Noah. A formatura dele foi normal. Noah concluiu o ensino médio com sucesso. Ele pode se aventurar no mundo com a cabeça erguida e portas abertas. O futuro aguarda a Noah. Tá, Noah. Nada de muito extravagante. Mas tá melhor do que nada, né? Vamos colocar mais velas nesse bolo. E agora vamos colocar a Moana pra assoprar. Bom, pra Moana, eu acho, gente. Que eu vou colocar aqui a aspiração de atlética. Eu vou colocar... Não sei se eu coloco fisiculturista ou entusiasta de esportes radicais. Eu acho que eu vou colocar esse. Sabe por quê? Porque ela adorou aquelas férias que a gente passou em Monte Camorab. E ela ficou focada 100% na parte de esquiar. Então eu vou colocar essa aspiração aqui pra ela. E o traço deu filha do oceano. Nossa, nada a ver. Responda ao chamado do oceano. Os sims com esse traço preferirão atividades relacionadas com a água. E se sentirão mais próximos dos habitantes do mar. Tá, bem diferente. Mas ela também se formou com honras. Legal. E agora vamos colocar mais velas. Faltam dois adolescentes. A Amy, que agora vai assoprar as velinhas, tá dormindo. Eu já vou acordar ela. Vou colocar pra vir pra cá, pra gente não perder tempo. Lisa tava dormindo também, né, Lisa? Perdeu os seus filhos assoprando velinha aqui. Apesar que já passou tanto aniversário que ela já tá de saco cheio, provavelmente. Bom, agora é a hora da Amy assoprar as velas. Pra Amy, é óbvio que a gente vai colocar a aspiração de ser uma estrela. Uma atriz magistral. O traço dela, vamos ver qual que vai aparecer aqui, ó. Egocêntrica, tudo a ver com a Amy. Esses sim, só pensam neles mesmos. Eles podem caçar elogios, ficam mais empolgados quando ganham presentes. E podem ficar tensos quando não recebem atenção suficiente. Eles geralmente adoram estar em destaque como uma celebridade. Nossa, tudo a ver. Afinal, todos devem amá-los tanto quanto eles se amam, não é verdade? E ela se formou com honras, assim como os outros irmãos. Agora falta só o Tiago. Tiago, o que você tá fazendo? Tá dançando. Gente, o Tiago adora dançar. Eu já percebi isso, mas Tiago, você tem que vir assoprar seu bolinho aqui de aniversário. É rapidinho, daqui a pouco você volta a dançar. Nosso último adolescente cresceu. E pro Tiago, eu quero colocar a aspiração de gênio da informática. E o traço dele foi socialmente desconfortável. Também achei que combinou muito com o Tiago. Esses sim, tendem a ter dificuldade em situações sociais. E melhoram a habilidade de carisma com mais lentidão. Mas ganham modificadores e sentimentos poderosos após superarem seu desconforto e nervosismo. Conquistando grandes amizades. Tiago também se formou com honras. Não esperava menos dele. E agora sim, vamos chamar todo mundo pra comer esse bolo. Que deve estar uma delícia. Já deve ter derretido todo o glacê aqui em cima. De tanta velhinha de aniversário que ficou em cima. Bom gente, finalizamos essa gameplay. Eu tô muito feliz e tô até emocionada. Porque a gente conseguiu chegar até aqui. E quando eu digo a gente, foi eu e vocês também. Porque vocês me ajudaram do início ao fim. Eu tô muito feliz. Essa foi a primeira gameplay do canal. E a gente criou esse vínculo. Eu sei que muita gente nova chegou aqui por conta do desafio dos 7 bebês. E eu queria agradecer a cada um de vocês. Lembrando mais uma vez que vamos jogar com eles no futuro. Então fiquem ligadinhos na comunidade do YouTube. Que vai rolar enquete logo, logo. E vai começar uma nova gameplay aqui no canal. Eu sei que vai ser super legal. Eu tô animada por isso. Não esqueçam de subir a família de vocês na galeria com a hashtag Gameplay da Nath. Eu vou colocar elas no mundo pra gente interagir. E quem quiser fazer download dessa família completinha. Eu vou deixar disponível, assim como a casa desse desafio. Lembra de não sair desse vídeo antes de deixar o like. Se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificações. Pra não perder as novidades do futuro. Que vão estar muito legais. Me acompanhe nas redes sociais que estão na descrição. Entra no nosso Discord e me dá um oi lá. E muito obrigada mais uma vez pra todo mundo que acompanhou essa família querida e tão especial. Foi um marco importante pro canal e o início de praticamente toda essa comunidade. Obrigada pra todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo grande e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho